TV Sertão, estou aqui com Corrinha Félix, que vai estar junto com a gente nos destaques do ano, com a empresa Estácio, né Corrinha? Me conta um pouquinho sobre a empresa e sobre os polos. Então, muito prazer estar aqui com vocês da TV Sertão e dizer que é um trabalho onde a gente carrega uma bandeira que já tem um nome em todo o nosso país. É uma bandeira nacional que é a Estácio. Então, ao carregar essa bandeira, a gente sabe de tamanha responsabilidade. Começamos aqui em Cajazeiras há basicamente cinco anos e fizemos o nosso trabalho. Hoje nós pudemos abraçar também e colocar o nosso polo EAD em Pombal e também recentemente em São José de Piranhas. Isso requer responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, trabalho. E o ensino de qualidade. Esse ensino de qualidade faz com que a gente tenha a oportunidade de dar grandes chances àquelas pessoas que têm o sonho de realizar a sua graduação ou até mesmo de melhorar o seu currículo através das pós-graduações. Todas EAD, mas que a gente precisa trabalhar e ter o compromisso de dizer que trabalhamos com o melhor EAD do Brasil, que é a Estácio. Então, na Estácio, a gente pode oferecer a você o melhor serviço, a melhor educação, todos os cursos aprovados pelo MEC. E sem contar que somos imparáveis. Hoje é o nosso lema. A Estácio é imparável. E junto com a Estácio somos imparáveis.